Um brasileiro de 26 anos acabou morrendo num acidente de moto lá em Derfield Beach, na Flórida. Você tá vendo aí as imagens que mostram o brasileiro que estava pilotando uma moto. Isso aconteceu na manhã do dia 1º de fevereiro. O trânsito em Derfield Beach, na Flórida, ficou abalado com a notícia de um acidente que resultou na morte de um jovem motociclista de 26 anos. O nome dele é Eduardo Magalhães. Ele é de Gonzaga, Minas Gerais e morador de Pompano Beach. E tava nos Estados Unidos há pouco mais de 4 anos. Ele deixou pra trás a sua esposa, Gabriele Farias, e sua filha de um ano e meio. Segundo as investigações da polícia, ele estava pilotando uma moto Suzuki GSX-S750 2018 quando bateu de frente com uma caminhonete, uma Ford F-150, dirigida por outro brasileiro, Romário Silva, que estava estacionado na pista na Northeast, na 48, esperando pra virar ao norte, pra fazer uma curva pra outra, pra Third Avenue. Uma testemunha relatou que o motociclista estava em alta velocidade e que o semáforo na via mudou pra amarelo no momento da entrada de Edward no cruzamento. Mas as autoridades ainda estão investigando a causa exata do acidente. Infelizmente, o rapaz morreu no local do acidente depois de ser transportado. Ele foi transportado pro Broward Health North. E o funeral dele acontece no próximo sábado, dia 11 de fevereiro, em Hollywood, na Flórida. Olha, gente, na realidade, esse evento só faz a gente lembrar da importância da gente dirigir com precaução e responsabilidade. de que, claro, a gente tem que estar sempre atento às condições de trânsito, ao volante, ainda mais numa moto. E, claro, que a gente possa aprender com essa tragédia e seguir em frente, honrando a memória do Eduardo e de todos aqueles que a gente acaba perdendo no trânsito. Está aí a imagem do garoto de 26 anos que acabou perdendo a vida por uma estupidez.